HOMEMS, MULHERES, SOUZADOS, ARMADOS, DESPERADOS DE AMOR Venham todos ver uma história de verdade, uma história de amor, de riscos e maldades Mas quem vem contar essa história na cidade? Uma companhia de teatro, uma companhia que de fato sabe o que vai falar É, o nome dela é rosaico, cor de pedaço a um pedaço, ela só que se encaixa Já preparamos o cenário, os figurinos e os convidados e agora, sem demora, queremos nos apresentar Essa história de magia que acaba em alegria depois de tanta confusão Muito barulho por nada, às vezes faz o coração É mais ou menos isso que permeia nossa história até chegar à conclusão Por isso, prontem aqui sua atenção, pois já vamos começar Muito barulho por nada, com certeza vai desagradar Finalmente vamos mostrar o motivo de estarmos lá E nem aqui o coração, e nem sempre com certeza Eu não sou tanto não, francamente a força do mundo Não pode ter bajulação Apenas então são as mulheres, o ser que vive nesse mundo Desse jeito de cantir de um garçom Sempre comem meu cachorro, só me ser a sua filha A declaração de amor, certo, os homens tem de ouvir Eu te protejo, a senhorita, com essa disposição Desse modo que te move, evitar a novena cara E nos possui a ver Quem me tirou? Não podeis me dizer quem revelou tal coisa? Ainda não Não revelareis vosso nome? Desculpe, mas parece impossível Eu sou desenhosa Que tiro melhor do meu espírito das seis histórias que conto Ah, já sei quem vos contou isso Foi o senhor Benedito Quem é esse senhor Benedito? É um pobre diabo 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 Põe aqui o seu pezinho, vem aqui junto ao meu, e depois não vai dizer que seu pai se arrependeu. Põe aqui o seu pezinho, vem aqui junto ao meu, e depois não vai dizer que seu pai se arrependeu. É um cara amigo que é os incômodados, é costume de todo mundo evitar despesas, mas vós estáis sempre a procurar. Por na hora jamais vieram e conta essa cara sobre a forma de vossa graça, porque sempre que os incômodos partem, nos fica um sossego. Ao passo que com a vossa saída despede a alegria e remanesce a tristeza. Acertem de Mr. Gregorio. Não recebe papel, senão você vai fazer Você vai fazer, você vai fazer Você vai fazer o jogo que você vai fazer Você vai fazer o jogo que você vai fazer Você vai fazer o jogo que você vai fazer Você vai fazer o jogo que você vai fazer Vós não estáis dignamente alinhados no ritmo do compássaro O exército não perdoa, castiga Sendo assim, a vossa pena será Ahhh! Ah? Esse é o meu cantinho! Vamos mais a da cachaça de vecina! A Baleio, a Baleio! Sois um homem de confiança incompetente? Sim! A Baleio, senhoras e senhores! Agora comidas instruções devem permanecer a noite inteira em sentinela, protegendo a casa de Leonardo. Acompanhe por que nós fizemos! Vamos lá! Aqui devem permanecer... A Baleio! A Escolha aqui atrás! Bate! A Escolha aqui atrás! Descansa! Baixa senhor da Escolher! Baleio, Baleio! Cadê o Baleio, Saco, Cadê o Baleio na Mania? Cadê o Baleio na Mania para o Redamento? Cadê o Baleio na Mania para o Redamento? Padre! Senhor Leonardo, a verdade, senhor, é que a vossa sobrinha me contempla com bons olhos e eu, com olhos de amor, a recompensa, o meu desejo é que o vosso bom desejo prenda, padre, Beatriz e eu, nos bastos matrimoniais, meu coração me manda consentir da sacada o cravo e como saiu ferido e a roça despedaça Olha! e aí e aí